E aí Não tem a ver com isso essa Meu Deus do céu, Toys Que isso, velho? É, essa, velho É um picado, se viria, velho Meu Deus do céu Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Como é essa, velho? Parece a cabeça dele Parece um pirulito, cara Tem que pegar uma dica aqui, né, velho? Já vem tudo, esse daí ele tomou Dá dica, dá dica Nossa, nossa Meu Deus do céu Mano, esse aqui é muito difícil, eu sou ruim desenhando ainda Elefante, ele que mandou, mano Não, dinossauro, essa porra Sou muito ruim desenhando, mano Já vem um bagulho de risco Já sei, já sei, já sei Não, 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 peraí Como é essa, velho? Mano, que desenho é esse? É um... O importante é acertar, velho É sério mesmo Pô, pode reportar os desenhos aqui? Tem a ver com o CS, hein? Que isso? Que isso? Que isso? É horrível Caraca Que isso? Que? Que isso, mano? Mano Tem a ver com o CS, hein? É CS, 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 CS É o gol que a gente joga? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, não O pai é bom de desenhar, mano Pô, é porra assim Eu vou acertar, meu Deus do céu Caralho, pra gente É que você é foda Tem a ver com o CS? É, eu tenho a ver com o CS, velho É, eu tenho a ver com o CS, velho É, eu tenho a ver com o CS, velho Não tem a ver com o CS, velho Não tem a ver com o CS, velho Ah, não, velho Ah, que isso? Caralho Ah, eu tenho a ver com o CS, velho Eu tenho a ver com o CS, velho É, eu tenho a ver com o CS, velho É, eu tenho a ver com o CS, velho Não, que que é isso? Ah, dá pra entender, caralho Eu não posso ser tão bom Tá, tá, eu entendi isso Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Nossa, que merda Que merda Eu não posso ser tão bom Eu acertei, dá pra entender, velho Caralho, não sei o que é isso, velho Pior que essa tava fácil, ó, velho Essa tava fácil, velho Pior é a pressão que quando só você não acerta, tá ligado? Nossa, não tem a ver com o CS, velho Não tem, não tem, não tem a cor Nossa, pode parar, pode parar, velho Neve, mano Último segundo, velho Caralho, porque você fez um buraco O cara fez um buraco negro, velho Não, 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 não Neve Tá chovendo no buraco negro Eu tava, eu tava tentando nave, velho Parecia uma nave aquela porra Eu perguntei, velho Tem a ver com o CS ou não? Tem a ver com o CS? Quem tá desenhando? Ah, esquece Ah, não Que isso Você é um fera Porque o Rafa mandou bem, ó Mano, que porraço agora Tem a ver com o Natal Ah, ó, ele pode falar que tem a ver com o Natal Ah, mandou bem, que coisa feia, mano O cara desenha um mendigo, velho Caralho, eu tô com o resultado? Espera aí que eu não sei o gato Ele tá procurando o Google, velho Ok, ok Dá dica, dá dica, dá dica Dá dica, dá dica Noooo Nossa senhora Não foi nada não Isso é malo, sabe? Ou sério? Pode falar Ah, que é isso, Rafa? Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que focinho, mano? Que focinho, mano? Tchau Tchau